A gente acabou de... Você vai fechar a porta aí ou vai contar aqui pra gente? A gente acabou de comprar a decoração de Halloween. Gente, tem um monte de sacola aqui. E aí, fala oi. Oi. Aí vocês vão acompanhar depois a gente decorando a casa e a nossa noite de Halloween. Oi. Sabe o que a gente vai fazer? Decoração de Halloween. Mamãe. Oi. Mamãe. Oi. Fala que você tá despenteado. Fala. Não, olha lá. É você aqui, ó. Mas vamos contar pro pessoal uma coisa. Pessoal, a gente vai... Sábado a gente comprou os enfeites. E agora a gente vai colocar lá na frente de casa, né? E que dia que a Halloween é sexta ou sábado? É? Como que canta a musiquinha do Tumba, Laca, Tumba, Tumba, Tá? Aê. Tumba, 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 Tá. Ai, que lindo. Vamos lá. Oi. 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 Vamos lá colocar então? O que que a gente... Tumba, Laca, Tumba, 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 Tumba. Música Só estou achando que vai aparecer a aranha de verdade nesse monte de teia, gente, olha lá. Música Será que o pessoal está gostando? Tá? Tem uma abóbora ali. Aqui. E daí tem o nosso enfeite da porta lá. Matheus, faz tchau para as meninas. Manda um beijo. Beijo, pessoal. A gente se encontra então no Halloween. Sim. Fala, vem para a mamãe. Fala. Gente, como você está bonito. Olha para a mamãe. Que coisa mais linda. Tumba, 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 tumba. Oi, Matheus. Oi, Matheus. Oi, Matheus. Matheus. Bate. Vai lá. Matheus, pega o seu docinho. Põe no seu baldinho, tá? Felícia. Põe no baldinho. Olha só. Hum, quanto doce. Põe. Põe o doce no baldinho. Vocês gostaram da decoração, né? Olha, amor. Vai lá pegar o docinho com a tia. Vai lá. Ó, o Matheus já foi. Vai lá. É o dragão. Vai lá, Matheus. Vai lá, Matheus. Vai pegar o docinho. Vai lá, Matheus. Vai pegar o docinho. Vai lá, Matheus. Oi, gente. A gente acabou de chegar em casa. Nem tinha me filmado. Estava de chapéu de bruxa. Não é, Matheus? Ai, ai. O Matheus tava de caveira e o Matheus pegou bastante doce, né, Matheus? Conta pro pessoal aqui, ó. Fala que você adorou pegar doce, você ia com seu baldinho, né? A gente adorou, esse ano tava menos movimentado por conta do Covid, né? Muitas casas não participaram, mas eles se divertiram, achei muito bonitinho ele subindo as escadas, assim, indo buscar, indo até as pessoas com baldinho, foi muito fofo. Amei participar e eu espero que vocês tenham gostado desse vlog de Halloween. Um beijo, não vou embora sem deixar um like, tá? E pra quem não tá inscrito, se inscreve clicando na minha foto aqui do lado. Faz tchau, mandei outras meninas. Manda beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto